Olá, meu nome é Nisse e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal e hoje nós teremos o capítulo 21 do livro Ícaro Redimido, mas como sempre eu peço que a gente faça uma troca, ok? Eu leio para vocês e vocês deixam seu like, deixem um comentário, me digam o que vocês estão achando, certo? Compartilhe o canal e se não for inscrito, se inscreva, isso vai fazer com que o YouTube indique o meu canal para mais pessoas, ok? Então vamos para o capítulo. Depressão, tempo de colheita no campo do espírito. E ele, sentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro e o servo de todos. Jesus, Marcos, 9,35 Adelaide admirava-se da irretorquível lógica nascida das reflexões que aventávamos, pois confessava que jamais pensara em tais possibilidades nas abordagens que trazia da terra a respeito da depressão e suas ignaras causas. Convém esclarecer, minha amiga, disse-lhe com sinceridade, que estas considerações não são frutos de minhas modestas perquirições, porém, conjecturas entretecidas ao longo dos estudos empreendidos por adiantados instrutores de nosso plano. Eu apenas lhe transmito o que me ensinaram e nada posso acrescentar além do que me foi permitido aprender e observar como correlato da realidade. Ensinamentos que, na verdade, não trazem novidades, pois Jesus, em sua sabedoria, já nos enfatizava os perigos da arrogância. O mestre não perdeu oportunidades de nos ensinar que o egoísmo e o orgulho são as verdadeiras chagas da humanidade, responsáveis por todas as nossas dores, apregoando o amor ao semelhante, não só com a maior das virtudes, mas como indispensável recurso à saúde do espírito. Não somente o bem nos cabe empreender ao máximo pelo próximo, mas a própria projeção a que aspiramos para o nosso eu deve ser igualmente desejada para nossos companheiros de jornada. O brilho pessoal, sucessos e vitórias são atributos que nos agradam naturalmente conquistar, mas são alegrias que necessitam ser igualmente compartilhadas com os semelhantes e não podem se sustentar na coerção, nas derrotas e infelicidades alheias. Eis a extensão dos preceitos evangélicos que não nos convém ignorar mais. As disputas humanas precisam ser equilibradas por estes sábios princípios, se queremos desfrutar felicidades reais e justas e estabilizar nossa força mental na saúde máxima possível. Não são meras motivações morais, porém expressões de uma lei que se impõe por vontade divina e que visa, sobretudo, equilibrar o jogo das poderosas energias que sustentam nossa personalidade. Tais conclusões são bastante evidentes quando examinamos a vida do lado de cada, Elayde, mas para os espíritos na carne, o óbvio é imperceptível e precisa ser salientado. Compreendo. Não podemos conceber Deus como um pai que tolere as desigualdades entre seus filhos. Numa criação cuja lei é equanime, todos detêm idêntica potencialidade de realizações. Fidalgos e vassalos, em todos os tempos, invertem os lugares que ocupam na vida, exatamente por força dessa lei. Fracos e fortes, déspotas e dominados, verdugos e vítimas. Exploradores e injustiçados continuam alternando posições de dores e ódios ao longo da estrada da vida até que aprendam verdadeiramente a se equilibrarem na lei do amor. Todos são iguais aos olhos do Pai e não podem haver derrotados e vitoriosos na criação. Crescer, porém, em humildade e simplicidade, renunciar às glórias do personalismo ufano, exaltar o outro e não a si mesmo. Compreendo. Não há dúvida de que Deus nos criou para esplendores inimagináveis e que somos herdeiros de seus poderes. Estamos, porém, em um universo onde todos são irmãos e todos encontram iguais condições de se destacar. Por isso, somos regidos por uma lei que não tolera que uns se sobressaiam às custas do decesso de outros. Atingimos a maioridade do espírito e não podemos mais negar essa lei, exigindo-nos novo regime de vida, felicidades e conquistas que não se apoiem na desgraça alheia e grandezas que não menoscabem à realeza divina que cada um detém consigo. Não façais tocar trombeta diante de vós como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para ser desglorificados pelos homens. Ensinou-nos o Mestre. A sabedoria do Evangelho é bastante incisiva neste aspecto para que duvidemos desses conceitos. Inibir a ignorância. Eis, enfim, o segredo máximo do equilíbrio espiritual. Parece tão simples? Sim, minha amiga. Recordemos especialmente aquela passagem em que os discípulos retornavam de Cafarnaum, procurando pelo Mestre. O Senhor, havendo percebido que no caminho vieram discutindo qual dentre eles era o maior, chamou-lhes a atenção, dizendo-lhes que no reino de Deus o maior é aquele que se faz o menor de todos. Essa importante lição ainda se aplica perfeitamente aos nossos dias, Adelaide. Nos caminhos da evolução, continuamos discutindo quem é o maior entre nós. Por isso, as disputas de egenomíneas graçam em intermináveis jogos de supremacia, às vezes sutis, porém sempre cruéis. Os regimes de permanentes competições deterioram todas as nossas relações, onde quer que nos reunamos. As francas ou dissimuladas disputas de superação de uns sobre os outros tomam lugar, como se toda a felicidade possível residisse na capacidade de nos sobrepor aos demais. Aquele que se destaca por méritos, justificados ou não, é sempre alvo de nossas antipatias gratuitas, determinadas pela nossa inveja, e estamos sempre prontos a ação barcar unicamente para o próprio deleite, o brilho pessoal que o outro parece nos roubar. Dominar e sobressair-se são as motivações silenciosas que nos movem no exercício das relações humanas, nas mais variadas expressões do comportamento, origem permanente, não só de intermináveis alterações e cisões, mas, sobretudo, de desabores e dores. Tal é nossa natureza ainda recalcitante, Adelaide. Como não aprendemos até hoje a praticar a justiça medida do amor ao semelhante, natural que, diante das leis, soframos as consequências de nossas doentias pretensões, pois ainda não somos capazes de desejar realmente para o próximo a mesma exaltação que almejamos para a própria personalidade, e para isso torna-se imprescindível a inibição de toda a arrogância que nos caracteriza os hábitos do caráter, com todo o seu cortejo de egoísticos interesses, em detrimento da instância alheia. Em síntese, nosso amor ao semelhante deve ser tal que nos permita desejar para o outro a mesma posição de glórias e exaltações que buscamos para engrandecernos, tornar superior o outro sem pretender dominá-lo para que cresçamos. Essa é a lei, o desiderato que ainda não atingimos, mas que a evolução nos convoca a conquistar o mais rápido possível. Somente com a prática desse real amor ao semelhante, seremos verdadeiramente grandes e felizes. Enquanto tal não se dá, colheremos decepções e amarguras em forma de enfermidades que oprimem o nosso eu, coagindo-nos à diminuição das satisfações e dos valores erroneamente acumulados. Já somos capazes de inibir a maldade de nossas ações contra os semelhantes, facilitar a vida daqueles que sofrem e compartilhar os bens que nos sobram, mas não atingimos ainda a condição de ceder à importância que nos cabe em favor do outro. Compreendo a extensão da lei. Ambicionamos ainda ser maiores do que os outros. Eis o problema a ser superado e Jesus cuidou de identificá-lo com precisão. Entretecemos uma sociedade de competições baseada na ambição, por herança do mundo animal ainda fazemos do campo da vida um palco de permanentes rivalidades e comumente se não conseguimos superar os outros fazêmos-los pequenos, deprimindo-os pelo menosprezo, pela calúnia ou pior ainda exterminando-os. Sempre seremos verdadeiramente grandes quando aprendemos a engrandecer o próximo sem deprimi-lo em prol de nossa própria vaidade. Enquanto não assimilarmos essa lição que a lei nos pede com insistência, estaremos predispostos à colheita de nossas depressões, forjando-nos a humildade, ainda que indesejada. Se menosprezamos os outros, somos coibidos pelo sofrimento depressivo, a menos cabar a nós mesmos, comprometendo a própria autoestima na exata medida da desvalorização imposta aos demais. Recordo-me ainda de outra passagem do Evangelho, em que a mulher de Zebedeu foi até Jesus pedindo-lhe que seus filhos, Tiago e João, se assentassem ao seu lado quando viesse o seu reino, pretendendo impor-lhes as melhores posições e fazendo-os maiores do que os demais. E os outros discípulos, ouvindo-lhe o pedido de privilégios e primazia, se indignaram, cientes de que estavam sendo subestimados. Jesus, então, identificando o perigo da soberba, chamou-os em particular, transmitindo-lhes novamente a mesma lição, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e o último de todos. Mais uma vez, sua sábia lição, recomendando a inibição da arrogância, procurava precavernos dos sofrimentos que isso acarreta. E nas bodas, advertiu o mestre dos perigos de se procurar os primeiros lugares. Continuou em estudante, enchendo-se de entusiasmo ao aprender o significado mais profundo da sabedoria evangélica. Sim, Adelaide, é inegável que Jesus conhecia profundamente a natureza dos males humanos. Infelizmente, ainda não nos convencemos de que na vida de relações é maior aquele que se faz o menor, e sua lição permanece inalcançável por não termos até então reconhecido seu valor. No exercício da humildade sincera, inibindo-nos os exaltados impulsos hipertróficos. Proporcionaremos equilíbrios à força mental, ajudando-nos aos precisos limites que a lei nos culmina, e nos faremos grandes e realmente felizes, pois nossa potência espiritual equilibrada se dilatará adequadamente, tornando-nos poderosos na criação. Eis o poder e a grandeza dos anjos, Adelaide. Não os possuímos porque nos movemos ainda na arrogância e no cerceamento que o egoísmo nos constrange. O poder que a lei confere é proporcional a um perfeito cálculo de bondade e responsabilidade, amealhadas pela alma em crescimento. Se ainda não conseguimos utilizar em plenitude os fabulosos poderes divinos que detemos por herança paterna, deve-se ao fato de que ainda não somos o bastante humildes e sábios para merecê-los. Recordemos que Jesus, expressando a realidade dessa assertiva, agradeceu ao Pai por ocultar o verdadeiro poder aos grandes da terra, revelando-o aos pequeninos. Assim é que os sátrapas do mundo são forjados à parvidade e os módicos são enaltecidos sob o ensejo da lei. tornando-se os últimos grandes em poder e alegria. Então, a depressão em qualquer de suas variantes, identificada pela medicina terrena, é sempre consequência da posição de arrogância cultivada pelo ser na aventura de superar a si mesmo e aos semelhantes. Exatamente. E nessa desvairada carreira de superações, deprimimos a felicidade alheia, atitude comum a todos nós que desejamos permanentemente ocupar posições acima de nossas reais possibilidades e quase sempre e quase sempre exaltamos-nos diminuindo o outro, pois não podemos ser mais do que ele. Apressamos-nos a rebaixá-lo ou até mesmo a aniquilá-lo, caso se torne um obstáculo a almejada posição de primazia. Justo que colhamos as dores do desalento depois, pois guardemos a absoluta certeza toda felicidade sustentada pelo infortúnio alheio é falaz conquista do espírito, roubo indevido na lei de Deus, pronto a se converter em meritórias melancolias e privações na primeira oportunidade. Compreendo a lógica desses raciocínios na etiologia da enfermidade depressiva, mas não se pode negar a influência das perdas diversas nesses transtornos. Certamente os traumas psicológicos e suas frustrações se responsabilizam também pela gênese da enfermidade depressiva. Quantos não adoecem por não suportarem o peso de acerbas dores, vergastando-lhe a alma frágil diante de danos afetivos ou prejuízos de qualquer natureza? E não há espíritos que nascem já carentes de todos os valores necessários para o sustento saudável da personalidade? A insegurança, o temor, os sentimentos de culpas não são também indutores de transtornos depressivos? Alberto não adoeceu em decorrência de sua minguada complexão física carente de autossustento? Vejo que minha estudante está se tornando perspicaz na arte de inquirir, deixando seu orientador em dificuldades. Sei que são sinceros desejos de aprendizagem e são bem-vindos, pois muitas vezes o aprendiz, procurando apenas menoscabar aquele que lhe ensina, deseja somente defender o próprio orgulho, relutante diante da incontestável posição de ignorância, intenção que impõe obstáculo à permuta do conhecimento, pois a humildade sincera é a vestidura de todo aquele que deseja aprender, e o que ensina deve sacrificar sua posição de mestre, no desejo sincero de que o discípulo o supere na sapiência, sem que tais sentimentos embassem suas relações. A tarefa de ambos estará afadada ao fracasso. Naturalmente que um e outro caso não são as motivações que nos entretescem a relação neste momento, pois não me coloco no lugar daquele que instruí, porém de mero veículo de transmissão de tudo quanto me foi ensinado. Mas vamos ao que nos interessa. Por força da lei, sempre justa e adequada às necessidades de cada um de nós, não se pode jamais imputar uma carência como a causadora de nossos sofrimentos. Toda privação foi precedida de excesso de mesma natureza e os constrangimentos que trazem são corretivos. A personalidade que não encontra em si mesma os meios para se firmar como necessário na vida perde-os por abusar deles. Os tímidos e inseguros de hoje são os arrojados do passado e a menosvalia identificada em nós é sempre a exata medida da desvalorização imposta ao outro. Não guardemos a menor dúvida todos os valores roubados da felicidade alheia e fruto da arrogância nos são forçosamente tirados a fim de suscitar em nós a correta maneira de se praticar o viver. Recordemos a lição do pêndulo o desequilíbrio que se instala na alma depois que a hiperpsiquia a remove de sua estabilidade exalta-lhe a suscetibilidade deixando-a passível de sofrimento desmedidos diante das perdas e danos da vida. Assim é que a intolerância às frustrações e aos fracassos aumenta de forma indevida no espírito hiperegótico permitindo-lhe ferir-se por situações que de outra forma lhe seriam inócuas ou facilmente suportadas de modo que não há outra causa para a depressão senão a arrogância posição inclusive que é a própria motivação para que o indivíduo se exponha aos fatores que a suscitam eis porque os males suscetíveis às frustrações de toda natureza são exatamente os mais orgulhosos os mais egoístas mais apegados aos bens de toda sorte são os que menos toleram suas perdas os mais altaneiros são os mais sensíveis ao menosprezo e às ofensas as grandes almas não se deixam ofender e nem se abater por essas aparentes injúrias e quiméricas privações por se acharem em posição de superior compreensão e equilíbrio portanto se alguém sofre um transtorno depressivo induzido aparentemente por uma grande decepção ofensa ou perda deve-se ao fato dele já trazer na personalidade a predisposição exaltada pela sua posição hiperegótica amealhada anteriormente a dor é sempre consequência das intenções e ações errôneas e nunca causa dos males humanos estejamos absolutamente convencidos disso e a obsessão considerada uma das causas dos transtornos depressivos não é evidência de que ela pode se instalar por motivações externas novamente devemos aplicar a mesma lógica que nos dirige Adelaide admitindo que são as atitudes de agressão ao outro na defesa de nossos equivocados interesses ególatras que nos fazem vulneráveis ao ataque de nossas mesmas vítimas transformadas em algozes em nítida inversão de posições por força de reação diante da lei e mais uma vez é a instabilidade gerada pelas intenções hiperegóticas que destrói as naturais barreiras defensivas de nosso mundo mental subsidiando-nos o assédio obsessivo expondo-nos ao subsequente e merecido esgotamento das forças psíquicas depois de tantas considerações minha pergunta inicial não mais se sustenta compreendo perfeitamente que não foi a depressão que motivou o suicídio de Alberto isso mesmo as doenças não podem justificar os nossos atos simplesmente porque são nossos próprios atos equivocados que nos levam a adoecer compreendamos a depressão de nosso amigo como consequência de seus excessos em todos os campos de expressão de sua personalidade vaidade desmedida a roubos inadequados de coragem exibicionismo orgulhosa intolerância aos fracassos excessiva confiança em si mesmo e a busca afanosa de glórias e conquistas visando apenas ao enaltecimento da personalidade eis a causa de sua sensibilidade aos insucessos e da guarida aos doentios sentimentos de derrota que o martirizaram por longos anos na vida após a colheita das meritosas glórias porém inadequadamente vivenciadas eis em síntese as razões de seu transtorno depressivo as forças mentais exaltadas se contraíram embalando-o na hipopsiquia que terminou na catálise do próprio eu o suicídio as demais motivações de seus pesares como o descontentamento pelo uso do avião na guerra a sensibilidade à desconsideração de sua pessoa e finalmente a sua grande dor perante a perda da primazia do pretenso invento são cenários secundários que o feriram em decorrência da exaltação da suscetibilidade e não podem ser seguramente imputados como causas primárias de seu processo e fermiço o quadro neurológico aventado como neurastenia se depreende como natural desgaste das energias nervosas submetidas a excessivo autocontrole em suas arriscadas aventuras aéreas empreendidas sobretudo no esforço de sobrelevar-se acima dos homens comum após sua morte com a identificação de alguns focos de desmielinização na intimidade do sistema nervoso central historiadores encontraram enfim a que imputar as desditas do mito nacional resguardando-o assim da ignomínia do ato suicida a esclerose múltipla reconhecida patologia do sistema nervoso central descrita nos compêndios médicos embora de natureza ignorada justificaria suas descabidas condutas indignas de um herói aqui no entanto perante a inquestionável realidade do espírito não podemos deixar de concluir que mesmo a degeneração neurológica ensejada como justificativa para seus males é consequência e não causa de suas fatalidades a hipopsiquia quando elevada a maior magnitude incidindo na intimidade da própria organização neurológica é capaz de induzir a processos degenerativos importantes que facilmente podem ser encontrados em quadros depressivos graves de longa duração entretanto agrada ao homem e faz bem ao seu orgulho inverter seus papéis na vida sentindo-se como vítima das doenças negando-se terminantemente a reconhecer que a causa de seus males reside nos próprios sentimentos e condutas adulteradas e distanciadas da lei de equilíbrio que vigora no universo contudo não poderíamos aduzir que Alberto necessitava reagir diante da pequenez física empreendendo atos e atitudes que lhe soerguessem o abatimento moral a arrogância não se fazia necessária em defesa do ego apoucado não foi exatamente essa menosvalia a indutora de sua altivez assim deduzindo ele teria sido vitimado pelas circunstâncias biológicas que lhe imputaram a deficiência orgânica e seu drama justificaria sua altanaria eximindo o de culpas seu perspicaz raciocínio pode nos levar a erróneas conclusões que facultarão ilibar todos os erros humanos convenhamos que se a ação desencadeia a reação esta por sua vez pode induzir a novas reações que no entanto continuam a se justificar na primeira ação a lógica da lei em que estamos inseridos nos leva a entender que a dor somente pode pertencer ao reino das consequências e não ao das causas o espírito em toda ocasião é sempre vítima de si mesmo e não mero produto da deficiência de seus veículos que é sempre o reflexo de seus próprios excessos devemos compreender sua reduzida estatura portanto como consequência de outro passado embasado também na prática da mesma arrogância quer dizer então que foi a mesma soberba alimentada em existência anterior que o conduziu ao renascimento na minguada compreensão física atual compreendo e o plano espiritual prevendo que ele recalcitraria diante da imposição de humildade aproveitou-lhe o potencial de forte reação para atiçá-lo no desempenho da missão em benefício da humanidade nas leis divinas Adelaide mesmo o mal e a dor devem trabalhar para o bem se penetrarmos ainda mais em sua história pregressa seguramente encontraremos as motivações de tais deficiências que de outra forma não se justificariam a depressão não é a causa de seus sofrimentos como erroneamente podemos pressupor se analisarmos apenas o limitado espaço de sua última encarnação ela é consequência do rebote das forças exaltadas da arrogância que o conduziu ao suicídio e não a doença em si tudo se enquadra em lógico raciocínio na perfeição da lei divina onde não há lugar para acasos ou sofrimentos injustos impossível não compreender Adamastor a depressão nasce da exaltação doentia do eu a menosvalia da supervalia a reação da ação onde hoje há uma carência ontem houve um excesso minha dileta estudante enfim se deixou convencer da coerência insofismável que move a criação estamos imersos em um oceano de leis lógicas e perfeitas orientadoras de todos os fenômenos que se sucedem no seio do cosmos oriundas da mente divina temos um pai que se expressa por lei de amor e justiça e nos subordina a uma ordem irretorquível ordem que dita a felicidade de cada um em conformidade com as suas obras e que não se deixa enganar jamais é possível a desordem porém em espaços adstritos e contidos por uma lei de compensação que deixa toda a ação restrita ao seu próprio âmbito de reações recordo-me de que a psiquiatria terrena em sua proposta de classificação dos transtornos mentais vê depressões que se comportam como distúrbios de natureza unipolar e outras como bipolares atendemos para o fato de que a ciência terrena tem para a sua observação somente o reduzido intervalo de uma existência de Leide suas conclusões são errôneas por não poder assambancar a preexistência e a continuidade da vida onde os movimentos opostos e complementares forçosamente se apresentam ou se apresentarão é necessário compreender que todas as depressões são bipolares pois todas são configuradas na dinâmica das forças mentais bipartidas a exacerbação da contração será sempre consequência da exaltação da expansão configurando os dois movimentos complementares como vimos a alegria e o entusiasmo da fase maníaca filhos da arrogância se alternarão sempre com a apatia da queda do humor em qualquer situação na maioria das vezes contudo a primeira fase a da exaltação não pode ser apreciada pelo observador terreno por se encontrar em existência pregressa onde realizou seu movimento inicial deflagrador do quadro que se apresenta ao longo de toda uma encarnação sem uma causa que se justifique aparentemente o comprimento da onda mental excessivamente dinâmica e mutável pode exceder nossa capacidade de observação por se projetar em outro momento da vida fora da limitada dimensão temporal do homem encarnado qual onda onde somente se vê uma de suas fases pode-se facilmente deduzir que sempre uma oposta lhe antecedeu ou lhe sucederá naqueles momentos em que a onda mental reduz sua frequência passamos a ver suas fases se alternarem com rapidez identificando facilmente a bipolaridade dos transtornos mentais sempre em obediência à mesma oscilação se não podemos no entanto vislumbrar o movimento completo nos distúrbios unipolares isso não pressupõe que ele não esteve ou não estará presente e não podemos negá-lo pelo simples fato de não tê-lo ao alcance de nossa análise nunca havia atinado para o fato de que a vida é uma imensa onda precisamente Adelaide porque a existência é produto da força mental que se expressa como onda e aqui podemos vê-la em amplitude abrangendo em uma trajetória muitas vidas e então notar com clareza suas oscilações de ascensões e quedas o estudioso terreno não pôde ainda antever os seus completos movimentos carreando a personalidade com seus transtornos aparentemente sem causas acreditando que o homem é produto de uma única experiência de vida não lhe foi possível compreender que o deprimido de hoje semeou sua condição na inadequada vivência da arrogância em existência anterior no futuro Adelaide a ciência da terra será forçada a estas conclusões por força da evolução pois o homem não tardará a atestar a existência do espírito demonstrando esta incontestável realidade pelos meios ditos científicos trazendo solução para todas as intrigantes condições dos conhecimentos atuais ante o assombro da amiga cada vez mais deslumbrada diante da coerência do tema abordado sob a ótica abrangente que a ciência do espírito nos permite continuei completando minhas reflexões e atentemos e atentemos para o fato de que o movimento predecessor e indutor do desequilíbrio não é identificado como uma doença entre os homens que não reconhecem o potencial enfermiço da arrogância se ela não atinge as raias da megalomania não se considera como enfermo o espírito hiperogótico em livre exercício da jactância pois este se apresenta como um vitorioso em seu meio exibindo não somente dotes de conquistas fáceis mas também exultante satisfação e aparente bem-estar embora seu corpo denote muitas vezes a presença de patologias hipertróficas filhas da hiperpsiquia em vigência a ciência médica terrena não correlaciona essas alterações com o palco hipertroficamente desalinhado do psiquismo o organismo físico é contudo fiel indicador da real situação da desarmonia que impera no panorama mental reflexo seguro do doentio gradiente hiperdinâmico somente quando se instala a hipopsiquia reverberando a contração das forças mentais com todo o seu exuberante cortejo de dores e angústias acorre a ciência médica afoita a procura de vilões que justifiquem o distúrbio buscando-os no campo das consequências sem conseguir identificar a hiperpsiquia como a verdadeira etiologia de tais transtornos não encontra ela outra alternativa do que imputá-los às depressões neuroquímicas ou aos traumas psicológicos como se nada justificasse a suscetibilidade a estes males compreendo contudo ainda não abrangi todo o conhecimento de que necessito para acalmar minha ansiedade como um indivíduo muitas vezes colhe os reflexos de suas exaltações em outras existências e não pode recordar mais dos excessos que motivaram suas carências qual o valor em sofrer efeitos tão distanciados de suas causas não se perdem as lições para o espírito a limitada noção do tempo que flui de nossa razão não é a mesma que determina o ritmo dos fluxos energéticos que vertem do espírito a função leitiva da dor embora aparentemente distante das causas que a determinaram pode não ser compreendida pela nossa limitada razão circunscrita ao presente mas é seguramente apreendida e arquivada pelo inconsciente espiritual que na verdade nos move na vida nossa memória extracerebral abrange toda a aventura do existir e sabe arquivar experiências e corrigir seus impulsos pelos caminhos seguros da intuição por isso nenhuma lição se faz sem proveito pois tudo percebemos e tudo registramos ainda que não guardemos a nítida consciência disso a experiência é arquivada devidamente e exercerá a sua ação corretiva de forma inconsciente no momento adequado retornando sempre em benefício de nosso aprendizado quando a evolução nos permitir dilatar a própria visão abrangendo maior extensão de nosso mundo íntimo poderemos compreender com clareza todos os nossos movimentos na jornada da vida entendendo a necessidade de todas as dores sofridas por mais duras que nos tenham sido é verdade que muitas vezes assistimos a espíritos remitentes no mal exercendo livremente a rebeldia despertando-nos a noção de que não há lei na criação para detê-los desejamos muitas vezes em nossa ignorância que a dor os visitasse de imediato suscitando-lhes a reforma necessária entretanto a sabedoria divina sabe que não detém condições de aproveitamento na escola da dor e o ensinamento em hora imprópria seria abaldado o recurso por isso eles são entregues aos próprios desatinos até que a evolução lhes proporcione condições de receber suas preciosas preleções com proveito como uma colheita que precisa ser amadurecida para se prestar ao consumo assim é que muitas vezes vemos espíritos já renovados que aparentemente não necessitariam de corrigendas colhendo grandes sofrimentos oriundos de causas muito distantes no tempo exatamente porque este é o momento mais propício para lhes tornar útil o necessário aprendizado ocorre-me ainda a damastor que muitas vezes observamos indivíduos situados em evidente instante depressivo denotando entretanto a presença de patologias hipertróficas no corpo físico como entender essa correlação que deveria ser exata em toda situação lembremos Adelaide que o dinamismo da força mental é suscetível de se movimentar em diversas frequências podendo passar de um momento para o outro da exaltação a completa depressão da emotividade enquanto que o corpo perispiritual e muito mais o físico necessitam de tempo maior para se acomodarem a esses doentios impulsos por isso poderemos apreciar uma patologia hipertrófica em campo emocional hipopsíquico pelo fato de o psiquismo caminhar na dianteira dos movimentos orgânicos atentemos ainda para o fato de que nossas forças psicossomáticas obedecerão sempre ao gradiente de plenitude predominante no dinamismo mental que pode em um momento carreado pelas circunstâncias a que se expõe denotar movimentos em direção oposta é assim que o indivíduo em franca hiperpsiquia subitamente pode conduzir sua psicoenergética para a hipodinamia motivado por falências ou frustrações súbitas em suas pretensões enquanto seus veículos psicofísicos continuam obedecendo a resultante dos impulsos hipertônicos ainda predominantes assim vemos que o quadro mental muito mais dinâmico estará se adaptando às condições do presente enquanto que o corpo físico continuará refletindo o passado até que uma vez esgotado o primeiro impulso que o guiava possa atender aos últimos impositivos das forças psíquicas e não se pode negar que vemos muitos enfermos apresentando patologias hipotróficas no corpo físico sem denotarem aparentemente um correspondente campo mental depressivo a hipopsiquia nesses casos encontra-se inaparente? é pertinente atentarmos para um outro fato importante os princípios divinos que regem nossa organização atuam de forma a facilitar a transferência de toda a desarmonia da força mental para os corpos periféricos que nos compõem os veículos de manifestação devido a isso quanto mais saúde tem um indivíduo mais na periferia irá ele manifestar os desequilíbrios de sua vida mental desta forma os potenciais distônicos tanto da hiperpsiquia quanto da hipopsiquia serão desviados preferencialmente para os departamentos orgânicos superficiais drenando-se a desarmonia interna e resguardando-se a mente dos sofrimentos engendrados para si mesmo destruindo o corpo reduz-se o potencial lesivo da força mental desequilibrada inibindo-a de voltar-se contra si mesmo quando entretanto todos os intentos orgânicos são insuficientes para a completa exoneração do mal ou sua drenagem física é obstaculizada de forma insuperável o distúrbio se concentra então em seu próprio cerne desestruturando-se o psiquismo nas mais diversas formas de enfermidades mentais desta maneira desafogar a pulsão depressiva nas degenerações físicas é reação defensiva da mente minorando em si mesma os efeitos de suas próprias distonias por isso então adoecer o corpo é curar a alma como temos aprendido isso mesmo Adelaide enfermar o corpo é defender o intricado funcionamento psíquico e obstaculizar a enfermidade no corpo pode fazê-la reverberar-se para o interior de onde partiu tais princípios bastante lógicos levam-nos a graves conjecturas ao denotar a atitude do homem terreno sempre pronto a reprimir o desenvolvimento de seus males físicos podemos concluir que se as doenças físicas não tivessem o seu curso obstaculizado permitir-se-ia uma maior acalmia dos transtornos mentais reprimi-las nesse caso será impor maiores dificuldades ao próprio reequilíbrio a questão é realmente relevante conduzindo-nos a sérias inquirições com respeito a situação da medicina praticada atualmente na terra que se esmera na nobilitante tarefa de curar as enfermidades do homem terreno porém sem questionar a função biológica da patologia muitas vezes necessidade peremente para o equilíbrio do espírito distanciada da realidade espiritual da vida e sem identificar as finalidades da dor empreende a nobre ciência a busca afanosa da supressão dos distúrbios orgânicos visando apenas ao conforto imediato daqueles que padece sem compreender que a doença física é esforço curativo da mente mera drenagem mórbida visando a solução para suas desordens e impedindo quase sempre o estabelecimento de males maiores reconhecemos na atualidade que a simples repressão das patologias orgânicas embora proporcione imediato bem-estar ao que sofre nem sempre é prática segura de saúde para o espírito podendo agravar-lhe as desordens internas as energias deletérias do perispírito permanecem contidas e deverão ser evacuadas através de patologias ainda mais graves pois a premência de se manter os mecanismos mentais em funcionamento adequado supera o valor da integridade do corpo físico sacrificando em prol da integridade do espírito a questão é grave pois implica uma reformulação dos conceitos médicos vigentes para os quais o homem terreno ainda não está preparado aguardemos o futuro minha amiga e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto